Qual é o custo? Fala pra mim. Qual é o custo do que estamos vivendo? Daqui a 3, 4 meses, quando essa crise inteira acabar, qual vai ser o custo pra você? Porque se você pensa que o custo vai ser pessoas infectadas, mortes em razão desse vírus, esse não vai ser o maior custo pra população brasileira. Porque isso está sendo tratado. Agora, o que não está sendo tratado, nem conversado, é o custo que as medidas remediadoras vão ocasionar pras pessoas brasileiras. Qual que é o custo pra você? Essa semana, pessoal, a gente teve ações que nunca aconteceram na história do Brasil. A gente vive em regime de guerra. A gente vive algo que a gente nunca viveu. As pessoas precisam ter consciência disso. Principalmente nós, empreendedores. Eu tenho empresas, vocês conhecem, eu sou do varejo. Há mais de 20 anos eu sou do varejo, do setor de franquia. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo. Isso é inédito. A crise de 2013, 2014, 2015, nunca tivemos suspensão da atividade econômica. Nessa semana a gente teve suspensão do comércio. Essa crise começou no varejista. Suspensão é o seguinte. De um dia para o outro eu não posso abrir. Não tenho faturamento. Zero faturamento. Só que eu tenho boletos, eu tenho funcionários, eu tenho conta pra pagar. Sabe o que vai acontecer com isso e ninguém está se atentando? Vai acontecer dois grandes efeitos. O primeiro, a gente vai ter uma crise sistêmica na economia por conta de um default generalizado. O pequeno comerciante, o pequeno franqueado, o pequeno empreendedor vai ter que interromper o seu fluxo de pagamento porque ele não tem faturamento. Isso vai ser inevitável e ele vai ter que fazer isso. E a minha sugestão é que ele faça de forma coordenada. Mas ele vai ter que fazer isso. E o fornecedor, obviamente, que vai ser impactado por isso e vai ter que fazer isso também. Tem fornecedor que já não quer vender produto a prazo porque ele está com risco de não receber. A venda a prazo já está sendo suspensa na economia brasileira. Olha o efeito sistêmico em relação a esse problema de default que a gente vai ter por conta dessa suspensão do varejo no Brasil. É sério. É sério e os efeitos vão ser drásticos. Um outro fator relevante. Pessoas. O que a gente faz com as pessoas? Férias coletivas tem um prazo, tem um período. A gente está pagando salário de qualquer forma. Imagina as pessoas sem trabalhar 30, 60, 90 dias e você tendo lá folha de pagamento pra pagar e você está 90 dias sem faturamento. Você consegue se sustentar? Você que é funcionário, que talvez esteja em casa numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco esse home office, esse descanso forçado, você já se deu conta que ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? Será que a sua empresa tem condições de segurar o seu salário por 60, 90 dias? Você já pensou nisso? Pessoal, esse vídeo aqui não é pra trazer desespero pra ninguém. Esse vídeo é pra trazer consciência do que a gente está vivendo. Porque ninguém fala nisso. Todo mundo só fala do vírus. O vírus vai ser tratado. As medidas já foram tomadas. Agora, o custo disso? Qual que é o custo? Qual que é o custo pra você? Qual que vai ser a tua conta nessa história? Você tem que pensar. Só duas dicas. Não se desespere. Não adianta. Você precisa muito, pelo contrário, ter força e motivação pra passar pela maior provação que você já teve na sua vida. Se motive pra isso. E a segunda é paralisia. Se mexe. Tome as decisões nos seus negócios que você precisa tomar. Tome aquelas decisões mais duras, difíceis, que você não tem coragem de tomar. É agora. Tome essas decisões. Não fique paralisado vendo notícias, globo nisso, nem Instagram. Se mexa. Pessoal, contem comigo.